Olá pessoal, estamos iniciando mais um vídeo aqui. Eu sou a Eli, porque estão confundindo meu nome com Sueli, é Eli. E você? Eu sou o Francisco. Não, você é o Beto. Ah, eu sou o Beto. Você que é novo aqui, seja bem-vindo no nosso canal. Bem-vindo. Será que nós arrendamos uma fazenda? Tá ouvindo esse barulho? Tá ouvindo esse barulho? O louco? Será que arrendamos? Será que arrendamos uma fazenda, vamos sossegar o facho? Aguarde o próximo capítulo. O que você vai fazer agora? Agora eu vou mexer num trem que tem ali, que eu vou mostrar pra vocês ali. Antes disso, dá uma olhadinha nisso, olha. Tá todo mundo olhando pra vocês aí, olha. Vou mostrar pra vocês aqui, esse povo aqui, tudinho olhando pra vocês, olha. Bom dia, pessoal. Fala bom dia pro povo em casa. Fala bom dia. Fala bom dia pro povo. Ninguém quer conhecer não, filho. Vocês estão tímidos, né? Tá todo mundo com vergonha. Eu sei disso que vocês estão com vergonha. Olha aqui. Vocês estão com vergonha? Tá todo mundo com vergonha? Falar não? Não. Não, agora você vai arrumar o que agora? Agora eu vou arrumar uma bomba. O negócio é... Vou mexer numa bomba. É arrumar, vai ajudar o nosso amigo aqui, que tá contribuindo na bomba. As amigas estão querendo participar do vídeo. Agora a gente não tá no sítio mais não. Não, agora nós estamos numa fazenda. Nós estamos numa fazenda. Agora vocês pedirem pra que eu fosse pra uma fazenda, agora nós vamos pra fazenda, tá bom? É isso aí? E vai lá trabalhar que eu vou lá. Vou lá. Vou ver se eu tô dando. Aguarde aí. Tamo lá. Vamos lá, então. Ó, pessoal, Beto, hoje vai ter uma experiência de tirar o leite da vaca aqui, hein? E aí, galera, arrumaram o chapéu pra mim? Vou fazer a higienização ali das tetas da vaca. E nós vamos colocar o aparelho lá pra poder sugar o leite da vaca. É tudo bonitinho, higienizado, arrumadinho, tudo com carinho. Não machuca a vaca. O aparelho é tudo equilibradinho. E assim que o leite sair daqui da vaca, vamos ver pra onde que ele vai pro seu armazenamento ali, tá bom? Galera, um teste da hora. Agora eu vou limpar a vaca e vou colocar o aparelhinho pra poder tirar o leitinho aqui. Vamos ver. A higienização começa com água. Simplesmente com água pra tirar o excesso, qualquer coisinha aqui, ó. Vamos ver se a prendeu direitinho. Aqui você vai. Nossa, que legalzinha a tetinha dela. Ué, é macia. Olha que da hora. Olha. Olha, lava bem. É tudo bem limpinho, higienizado. Depois da água, vem um produto que é específico pra isso mesmo. Pra higienizar. Aí coloca aqui. Coloca aqui, ó. Faz a espuminha. Coloca aqui, ó. Limpa bem. Espuma, né? Isso, tem que ter espuma. Tem que ter espuma aqui, ó. Põe aqui. E papel toalha? Aí depois você pega o papel toalha. Como é que eu coloco esse trem? Aí vem com o papel toalha aqui e passa aqui. Limpa bem. Um de cada um. Um de cada um aqui, ó. Limpa bem limpinho aqui. Olha, ficou limpinho. Aí o outro aqui, ó. Põe aqui embaixo pra ver aqui. Olha como é que ficou bonitinho. Um de cada um aqui ao outro. Aí, pessoal, olha. Limpinho, higienizado, chique. Belezinha. Tem que espumar aí. A espuminha. Tirar tudo. Gente, é quentinho. Por isso que o leite sai quentinho, ué. Agora vocês vão ver. Agora vamos colocar o aparelho. Depois de higienizar tudo arrumadinho, vou colocar esse aparelho que se chama teteira. Vou apertar o botãozinho aqui. Ele vai acionar aqui. Tem um botãozinho aqui. É isso. Eu tampo aqui com buraquinho, né? Aí eu ponho esse aqui, ó. Ó, pegou. Aqui. Subando. E vai subando, ó. Olha. Pronto. Agora eu solto aqui. Gente, olha aqui, que legal. Olha o leite passando aqui, ó. Nossa, que da hora. Ele tá mamando aqui, ó. Gostou, galera? Daqui a pouco eu mostro pra vocês aqui. Ah, o leite vai passando. Saindo daqui. Passa por esses tubos aqui. São tudo inox, é isso? É inox esses tubos aqui. E vai direto pra uma refrigeração. Lá é tudo climatizado, olha. Com o reloginho, tudo certinho. E depois vem um caminhão, encosta aqui e leva. Mas eu vou mostrar pra vocês também. Vocês acham que acabou aqui? Não acabou, não. É, galera. Agora eu vou tirar o aparelhinho aqui. A teteira da vaca, porque aqui já não tá mais, ó. Tá bem pouquinho, tá vendo, ó. Então agora aqui, ó, vou puxar o pininho aqui, ó. Vou tirar aqui, ó. Ó, olha que belezinha. Não machuca. Olha, tá saindo até sozinho, ó. Ó, não machuca a bichinha, tá vendo? Aí, ó. Belezinha. Legal, né? Galera, depois que tira o leite de lá, O leite vem por essa tubulação, passa pelo filtro, todo filtradinho, tira tudo, qualquer resíduo que tiver, e fica dentro disso aqui. Isso aqui é como se fosse uma geladeira. O leite fica aqui dentro, e tem um bracinho que fica ali dentro, rodando de tempo em tempo, pra o leite não estragar. E tem refrigeração aqui. Essa máquina aqui refrigera o leite. Tem um reloginho aqui dentro, que mostra pra temperatura que tá o leite. Tem um caminhão, caminhão pipa, quase igual a um caminhão pipa, preparado pra isso também, com o mesmo material. Engata ali atrás, ali do outro, aqui na peça aqui, ó. Nessa peça aqui, engata a mangueira lá, e pega o leite que leva pra cooperativa, junto com os outros leites de outras fazendas, que tá por aí. Aqui em cima tem um motorzinho. Esse motorzinho, ele liga de minuto em minuto, pra poder ficar o leite girando. Ele para, descansa um pouquinho, gira de novo, e o leite sai aqui todo dia. Não fica aqui guardado, não. É, galera. Agora, eu vou tomar o leite aqui, tirado por mim. Vocês acreditam que eu vou tentar tirar o leite aqui? E o que é esse copinho aí? Olha. Hoje ele tá Nutella, ó. Eu perguntei o que que fica melhor o leite tirado disso, e eu coloquei com um todinho. Vou tentar tirar o leitinho aqui, ó. Eita, nós, hein. Eita, nós. Olha isso. Olha. Vamos ver o outro aqui. Olha, gente. Estou tentando aqui, ué. Pedir a ajuda pra você ir no vestitário. Ah, tá saindo aqui. Tá saindo aqui. Ah, legal. Ele vai, ele fica cheio. Você faz assim, ó. Olha. Que da hora. Ele fica cheio, ó. Tá cheio. Aí eu vou apertando aqui, vai murchando, olha. Aí você mexe aqui um pouquinho, igual o bezerrinho. Olha lá. Tá cheio. Olha. Ah, que da hora. Olha isso, gente. Mas eu vou ficar o dia inteiro aqui, ué. Nossa, eu vou ficar o dia inteiro aqui, ó. E eu não aconhia de leite ainda. Só ruim pra tirar, ó. Tira você mesmo, ué. É falta de... Pode? Pode? Não, lá, 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 aí. Ah, caraca, hein. Olha. Caraca, que beleza. Eu acho que eu tenho dó, acho que é por isso, sei lá. Não sei que não machuca, não. Olha que belezinha. Olha isso. Experiência, né, filho? Tá falando com quem tem. Ó, o tanto que sai, gente. Esse menino é bom mesmo, viu? Olha isso. Já sai um mil que cheio aqui, já. Beleza. Tá bom, né? Olha o leio da vaca e não já não sai na caixinha, não. Aí nada, né? Vai, ó. Vai sair, viu? Já sai embaladinho, já, né? Pra chegar na casa da pessoa. Oi? Olha isso, gente. Tá bom? Meio lito ainda. Ah, Lu, quer tirar um pouquinho? Não, já tirei aquela. Você não quer tentar de novo? Não. Depois dessa humilhação. Ah, nem nada. Nem vou tentar. Oi, aqui, gente. Olha aqui, olha. Questão de segundo o homem tirou o leite pra mim, ó. Oi, vamos lá, né? Gostei. Ficou bom mesmo, né? É igual... Não é que eu fiz cara feia, não. É que o trem é forte mesmo. Aqui, né? Pros fracos, não, é? Porque o outro lá falaram lá que eu fiz cara feia, que eu não gostei do leite. Gostei. Mas é que é forte. Trem aqui, né? Com tolte é melhor? Hã? Com tolte é melhor? Tá bom. Nem é cara feia, não, gente. É gostoso mesmo. Tchau. É, eu vou deixar só pro Beto, porque essa experiência aí é só dele. É bom. Eu prefiro leite de caixinha. É, galera. Depois de tomar um leitinho gostoso... Olha aí a criação, olha aí. Olha que bonitinho, olha aí. E aí, mas e essas galinhas? Tá tudo botando ou não? Tá. E aonde fica o lugar aqui que bota? Essas casinhas que tá montadinhas aí? É, umas casinhas ali que eles botam ali. Ah, legal. Tem bastante galo, eles não brigam não entre eles, não? Esse lá tá brigando, olha lá. Ah, já tava quebrando pau já? Já. Não, o galão tamanho desse galo, gente. Olha aí. Olha isso. Aqui que eles botam, Betão. Vamos lá ver, vamos lá ver. Olha aí, essa aqui, bonitona aqui, olha. Olha aqui. Olha, lindona. Olha, olha os bichinhos, olha. Olha aí. Ela tá preocupada com o ciote dela. Olha como que ela é calma. Boazinha ela. Pronto. Belezura. Tem que ficar aqui porque senão o gavião come tudo isso aí. É, pode. Tá chamando o bichinho aí, olha. Olha lá, vem tudo, olha lá. Eita, noz. Olha. Olha o farelão caindo aí, olha. Olha, gente, que bonitão aí. Oi. Tá com vergonha. O porco tá com vergonha. Olha o tamanho do espaço, vocês vão brigar por causa desse quadradinho aqui, ó. Olha o espaço também aqui, ó. Grandão, né? Legal. Olha, nós vamos tratar o bezerro agora. Cortamos o mato lá. Picou o bicho, né? É. Agora nós vamos levar lá pro bezerrão, né? Por onde que vamos? Vamos por aqui, ó. Vambora. Vamos lá. Vou, vou, pá. Aí aqui agora, depois do mato picado. Como é que chama esse capim aqui? Capim, a truque. Pode passar mais, capim, por favor. É, galera, da hora. Molezinha a vida na roça. Prontinho. Foi lá cortar porque os bichos já estavam errando, querendo comer. Tem a hora certa do almoço. Aí aqui, pessoal, aí. Bichinho comendo, ó. Olha, olha. Olha, olha. Olha que belezinha. Aí tudo comendo, ó. Olha, olha. Tudo olhando pra vocês, tá vendo? Vocês estão olhando aí. Estão olhando vocês também, ó. Olha que belezinha. Tá bonitinho, olha. Vai mastigando. Tem alguém aqui que ia cutucar eu aqui, ó. Isso aí vai comendo. Olha. Eles gostam muito disso aqui, ó. Como é que chama isso aí? É fubá e trigo. Fubá e trigo. Eles gostam demais de fubá e trigo, ó. Pronto. Agora perde até o medo da câmera, ó. Aí, ó. Olha que belezinha comendo, ó. Olha. Todo mundo querendo aparecer. Olha que belezinha. Olha que belezinha. Olha que belezinha comendo, ó. Legal, legal. Gostou, né, galera? Fala aí também se você lembra a saudade que você tem quando você andava pela fazenda também. Como vocês comentaram do leite que eu tomei lá. Tá bom? Tomei aqui de novo. É, meus amigos. Agora nós tratamos do bichinho ali. Aí eu descobri aqui que tem um arado. Um arado aqui. Que usa de quatro a seis animais aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha o aradinho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui é colocado mais ou menos de quatro a seis animais, né? Isso. De quatro a seis animais. Aqui é a faca pra poder arar a terra. Pra quem não sabe o que é arar a terra, é virar a terra, né, Is? Isso. É virar a terra. E o cara vem segurando aqui. O cara vem segurando aqui, ó. Não tem aquele negócio que põe o pé em cima. Não tem nada não. É a mão mesmo, né? É na mão mesmo. O peso do corpo dele e do ferro acaba ajudando. Ajudando. Aí ele vai segurando aqui e ele vai guiando. E o boi que vai na frente, que é chamado de guia, além dos quatro, às vezes cinco, né? Vai um na frente, puxando esse arado aqui, ó. E vai arando a terra todinho, no ida em vida. Se aquele boi que tá na frente não for legal, bem ensinadinho, não dá certo não. Entendeu? É isso aí. Pra quem não conhecia um arado, aqui é um. Hoje em dia usa máquina agora, com aqueles discos redondão, ela vai rapidinho. Mas antigamente usava isso aqui para arar todos esses morros aí para fazer as plantações de milho, feijão e o que fosse aí. Agora vai ver a explicação melhor como que faz isso aí funcionar. Agora ele arrancou ali a peça ali. Vamos ver como é que é. Vai lá. Aí, ó. Quando o boi tava arando pra frente... Certo. O cara vinha aqui atrás. Certo. Aí na hora que ele voltava à terra, o cara dava um tombo nessa peça aqui, ó. Olha isso! Ela vira. Ela vira, ó. Certo. Pra terra ficar tudo do mesmo lado. Do mesmo lado. Entendi. Em relação aos bois aqui que a gente conversou... São... Quatro bois ou seis bois. Certo. Os dois da frente. É o mestre que... O guia. O guia. Ele que comanda o resto pra trás. Ele tem que ser muito bom, bem adestrado, pra saber o serviço certo pra ele fazer. Legal, hein? Legal. Gostei do tombo aí do aparelho aí, ó. Pode tombar de novo e voltar ao normal. Certo. Aí fazia isso aí pra poder o boi voltar de novo. Arando a terra. Arando de novo a terra. Porque senão ele tinha que voltar com o negócio levantado. Levantado. Não dá certo. Aí ele ara a terra do mesmo lado, pra tombar só de um lado. Muito bem. Dá pra vocês verem, galera. Mais uma vezinha, galera. Osso! Gostou, né? Ó, legal, cara. Olha. Maneiro, hein? E aqui tinha uma trava. Ó, aí travava aí tudo manual mesmo. Feito pelo ferreiro. Ó. Muito bom. Muito legal, gente. Aí o povo sofria antigamente com essas coisas. Hoje tá tudo moderno hoje. Hoje é só trator. É, hoje é só trator. Galera, se você já passou por isso aí, de trabalhar com isso aí, ou seus pais, seus avós, manda mensagem aí que eu vou querer, vou gostar de ver, não é não? Isso mesmo, manda pra nós aí. Manda aí a mensagem aí, nós vamos gostar. Tá bom? É, meu povo. Tô achando que eu vou arrendar uma fazenda. Já vem com a propriedade toda. Já vem com uma abóbora gigante. Olha só. Os animais tá tudo no pasto pastando. Tá comendo capim, sortando leite. Gente, eu acho que eu vou é... Vou não. Vou viajar. Quero viajar. É, musiquinha do Guto. As aventuras de Guto. Vem tá lá, curte lá. O cara é mó gente boa. Família Juca também. Juca e família. Muita gente boa esse pessoal aí, tá bom? É, galera. Nós estamos aqui com o Vinícius. O Vinícius fez um canalzinho, ó. Belezinho na internet lá. E eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal dele. Dê essa uma forcinha pra ele. Lá tá a rotina do Vinícius. Rotina do Vinícius. Entra lá. Dá uma forcinha pra ele. Tá começando, fazendo um videozinho legal. Fezemos uma pipoquinha gostosa ontem. Os outros inscritos que tá no canal dele pediu pra ele fazer o bolinho de chuva. Vai ter bolinho de chuva? Vai. Vai ter bolinho de chuva. Então fala pra galera se inscrever no seu canal. Inscreve lá no meu canal. Rotina de Vinícius. Dá um joinha. Um joinha. Um joinha. Um like. E compartilha pros amigos, né? Saber, né? Vai ter bastante receita legal lá? Vai. Já tem... Vai ter arroz doce? Arroz doce também. Arroz doce também. Bolinho de chuva. Bolinho de sal. Bolinho de sal. Bolinho de chuva doce. Bolinho de chuva salgado. Vai ter bastante coisa, né? Vai ter bastante coisa. Entendeu aí, galera? É só fazer um favorzinho. Se inscreva no canalzinho dele lá. Dá uma força pra esse menino crescer, tá bom? Eita, Vinícius. É a rotina do Vinícius. É, galera. Agora nós vamos botar o carro no sol porque ele usa a placa solar e precisa ficar no sol. E eu vou entrar de chapéu dentro do carro porque faz sol dentro do carro também. Então tem que proteger meus olhos verdes, hein? Vocês que andam aí com chapéu dentro do carro, olha. Tem que entrar de chapéu no carro, não tem? Tá um sor danado aqui dentro aqui, olha. Uai, pô. Arrumei uma PO pra mim já que eu tô com a fazenda aqui. Agora arrumei uma PO pra mim. Vem cá, mulher. Olha agora quem manda de mim na fazenda também, olha. Já manda em casa aqui e agora manda na fazenda também. Na fazenda também. Mandou. Então é bom respeitar, hein, galera. Fala, Vinícius. Olha que eu com meu pai abati primeiro. Eu com meu pai cadando esse chapéu que eu tenho presente. Nossa, obrigado, hein, Vinícius. Ô, valeu mesmo. Ah, agora sim. Curtiu a de Vinícius, Vinícius. Galera, valeu mesmo. Olha aí, ficou bom? Ficou bom. Ficou bom. O que você achou? Gostou? 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 Sim. Ô, Vinícius, o pai dele me deu esse aqui, ó. Renato. Agora o Caipira é oficial de botar chapéu. Agora vai rolar de vez mesmo aí. Certinho? Certinho. Valeu, obrigado. É, pessoal, acabou nossa estadia aqui em Cristina. É, fomos expulsos. Na casa dos amigas, vamos ter que voltar pra casa. Nós fomos expulsos pelos compromissos que a gente tem em casa. Então, a gente tem que ir embora. Essa alegria toda aqui de Cristina nos cativou muito, né? Muito, muito, muito. Tomamos água daqui. Galera, se vier pra cá, toma água. Você vai ver que você não quer ir embora, mas não. O lugar é muito bom. Então, o pessoal aqui, da hora, uma energia muito gostosa, maravilha. Galera, amamos vocês aqui de Cristina, viu? É, bora. E vamos voltar pra Jacareí. Jacareí, um forte abraço aí, hein? Estamos chegando de volta, hein? Estamos chegando. Tchau, galera. Beleza? Falou, querido. Falou, Beto. Vai com Deus. Deus abençoe você, viu? Tchau, Lívia. Vai com Deus. Boa viagem. Obrigada. Bora. Obrigado pela estadia. Volte sempre. Sim. Falou, Beto. Um abraço. Um abraço. Tchau, Betão. Vai com Deus. Tchau, Lívia. Tchau. Tchau.